Chalice on the beat Uma mamamãe, uma mamamãe, pequenininho de aqui Mulherim, 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 mulherim Mulherim, 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 mulherim Elas precisam de dinheiro pra comprar cabelos Elas precisam de dinheiro pra comprar maquilhagem Ai o meu amor, acorda, salário já caiu Levo o cartão do milênio, ai tem valor Vais comprar cabelo e roupas, cara Vais comprar tudo que tu entender Eu sou o cartivo e feliz, feliz Eu sou o cartivo e bonita, bonita Mulherim, 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 mulherim Mulherim, 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 mulherim Elas precisam de dinheiro pra comprar cabelos Elas precisam de dinheiro pra comprar maquilhagem Mulherim é tudo na vida, merece respeitá-la Mulherim é tudo na vida, merece dar valor Mulherim é tudo na vida, merece Mulherim é tudo na vida, merece Mulherim é tudo na vida, merece o cartão do caro Pra comprar cabelos Elas precisam de dinheiro Pra comprar maquiagem A saúde A saúde A saúde As engajadas Obrigado.